Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é para a gente poder revisar aqui os principais pontos agora para a nossa prova colegiada, nossa AV3, agora no comecinho de dezembro, então eu vou passear aqui pelos pontos que eu considero mais importantes para que a gente possa rever cada uma das unidades e chegar bem preparada para a nossa prova. Primeiro vamos falar dos atos de comunicação do processo. Os atos de comunicação do processo representam as ferramentas que o juiz tem para comunicar, para apresentar às partes o que está acontecendo no processo. Uma audiência que vai ser realizada, uma decisão que ele proferiu nos autos do processo, no caminhamento do processo. Nós temos as intimações e as notificações que são dirigidas a qualquer uma das partes, ou mesmo qualquer pessoa que se relacione com o processo, veja por exemplo, uma testemunha, um perito que vai ser chamado a ser ouvido. E temos a citação, que é o principal ato de comunicação do processo. A citação serve para comunicar ao réu de que existe aquele processo contra ele e convidá-lo para que ele venha a apresentar a ação penal à sua defesa. Ele vir à ação penal apresentar a sua defesa. A regra da citação é a citação feita pessoalmente, ou seja, eu vou até o réu, comunico ao réu a existência daquele processo. Se existirem elementos que gerem uma desconfiança de que o réu está fugindo, tentando ali sair da sua casa para não se encontrar com o oficial de justiça, ou seja, criando dificuldades, embaraços, para que o oficial de justiça possa ser eficaz aí no encontro do réu, em outras palavras, se o réu cria dificuldade para ser citado pessoalmente, o caminho é a citação por hora certa. O oficial de justiça vai a primeira vez, não encontra o réu naquele endereço, vai uma segunda vez, também não encontra, e aí na terceira vez que ele deixou previamente agendado, o oficial de justiça vai naquele dia e hora marcada e faz a citação do réu, por exemplo, entregando uma lá de citação ao pai, à mãe, à esposa, a um filho maior de idade. E aí o réu está citado. Quando a citação é pessoal, ou por hora certa, o réu sabe que o processo existe, e consequentemente o processo vai avançar, vai se desenvolver. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter dez dias para que o réu apresente a sua defesa. Caso ele não apresente, nós vamos ter a nomeação de um defensor dativo, um defensor público, e o processo segue em frente. O juiz nomeia o defensor, decreta a revelia do réu, o réu não será mais intimado dos atos do processo, mas o processo vai seguir em frente. Situação muito diferente é quando o réu não é localizado. Eu não sei onde o réu está, eu não sei onde ele pode ser encontrado, aí nesse caso nós vamos fazer a citação por edital. Citação por edital, eu vou publicar ali no Diário da Justiça uma comunicação dizendo ao réu que ele é réu, que ele responde àquele processo, e caso ele não venha a apresentar a sua defesa, nós faremos aí a aplicação do que está previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal. O juiz suspende o processo, o juiz suspende a prescrição, e o juiz pode avaliar a possibilidade da decretação na prisão preventiva, desde que presente os requisitos da prisão preventiva, lá dos artigos 312 e 313, e o juiz também poderá determinar alguma prova que ele considere urgente. Então, a citação por edital é a mais peculiar de todas, porque se o réu não reagir a ela, não apresentar defesa, não vier a justiça dizendo, olha juiz, eu preciso de um advogado, porque eu não tenho como pagar um advogado privado, o juiz suspende o processo, suspende a prescrição, e avalia aí a possibilidade da decretação da prisão preventiva, e de produzir alguma prova que considere urgente. A segunda unidade que nós precisamos lembrar, é o estudo das provas no processo penal. As provas são importantes porque elas recriam, reconstrói na cabeça do julgador aquelas situações, os fatos, as circunstâncias do fato que caracterizam o crime. Obviamente o juiz não presenciou aquele fato, então é através desse conjunto de provas que ele vai reconstruir isso na sua cabeça. A princípio, o ônus de provar é de quem está alegando, a acusação precisa provar que o fato existiu, a acusação precisa provar a autoria, e por sua vez, nós vamos ter aí a defesa tendo que trazer para si a obrigação, o ônus de provar aquilo que ela alega. Por exemplo, se a defesa está alegando que o réu agiu em legítima defesa, ou está necessidade, ele tem o ônus de fazer essa prova. O Código de Processo Penal e a legislação processual penal prevê um conjunto de regras, um cardápio de regras e de provas que podem ser aplicadas dentro do processo penal. Nós vamos ter as provas testemunhais. A princípio, qualquer pessoa pode ser testemunha. Claro que, para algumas, nós não iremos obrigar a realização daquele compromisso, o compromisso de falar e de falar a verdade. Então, lá nós temos o artigo 208 do Código de Processo Penal. Se a testemunha é menor de 14 anos, se a testemunha tem algum tipo de enfermidade mental, ou se a testemunha tem um parentesco até o terceiro grau em relação ao réu e à vítima, ela será ouvida na condição de informante e não de testemunha. Portanto, o que ela fala não tem valor de prova, tem valor de indício. E também, caso ela venha a faltar com a verdade, mentir, ela não praticará o crime de falso testemunho. Também serão ouvidos na condição de informantes qualquer que seja a testemunha que eu considere que tem algum tipo de parentesco, de vínculo, de amizade, de inimizade com uma das partes. Ou seja, se eu colocar em suspeição aquilo que a testemunha falou, poderá ser feita a chamada contradita da testemunha e, com isso, a testemunha não será ouvida em relação ao compromisso. Ela é ouvida na condição de informante e apenas como um valor indiciado. Temos a prova pericial. A prova pericial é muito importante até porque nos crimes que deixam vestígios, aqueles crimes que produzem um resultado material, por exemplo, um homicídio que vai produzir um cadáver como resultado material, essa prova pericial é obrigatória. Então, eu preciso dessa prova pericial para comprovar a materialidade do crime. Claro que lá nós temos o artigo 167 do Código de Processo Penal. Caso eu não tenha a prova pericial, eu posso substituir pela prova testemunhal. Uma outra prova importante também de nós lembrarmos é a ação mais diretamente ligada ao réu, que é o interrogatório. O interrogatório é o momento em que o réu apresenta a sua versão ao juiz, dizendo o que é que ele percebe do fato, o que é que ele entende do fato, se aquela acusação ele confirma, se é verdadeiro ou não. Esse interrogatório passa por duas fases. A primeira fase é o que a gente chama de qualificação, onde ele vai responder efetivamente àquele determinado tipo de nome, endereço, estado civil, ou seja, quem é o réu. E a segunda etapa, aí sim, é a fase de mérito, onde o interrogando, no caso, o acusado, será questionado dos fatos legados ao crime. E, claro, eu vou aplicar aqui o direito ao silêncio a esse interrogando. Ele responde se ele quiser. Existem outros meios de prova e meios de obtenção de prova interessantes. A interceptação telefônica, que ela tem que ser obrigatoriamente autorizada pelo juiz, e só tem cabimento nos crimes punidos com reclusão. Temos a colaboração premiada, que é um negócio jurídico processual, onde aquele réu vai negociar com o Ministério Público, ou com a autoridade policial, que ele entrega determinadas provas, por isso que é um meio de obtenção de prova, ela em si não prova nada, ela chega à prova, em troca de alguns benefícios processuais, que vão desde a redução de pena, até algum tipo de vantagem na progressão de regime. Uma outra unidade que nós precisamos revisar, são os procedimentos criminais. Os procedimentos criminais são importantíssimos, porque eles definem aquele rito, aquela ordem dos atos processuais. Quando a gente fala do procedimento ordinário, nós vamos ter seis atos. Eu ofereço a denúncia ou a queixa, o réu será citado, ele terá dez dias para apresentar a sua defesa, e depois que ele apresentar a sua defesa, nós vamos devolver o processo ao juiz, e o juiz terá a possibilidade de... nos termos do artigo 397, absorver sumariamente o réu. Quando é que ele pode absorver sumariamente? Quando ele considerar que houve um excludente de licitude, por exemplo, na legítima defesa, quando houve um excludente de culpabilidade, com exceção da inimputabilidade, quando ele considerar que o fato não é criminoso, e uma espécie de atequenia do legislador, o artigo 397, em seu inciso 4, fala em extinção de punibilidade. É uma tecnia, porque, a rigor, se há prescrição, não seria a causa, por exemplo, de absorção, mas está lá no artigo 397. Não havendo absorção sumária, primeiro, a gente precisa lembrar que essa absorção exige certeza, se o juiz não tem essa certeza, segue com o processo, e aí nós avançamos para a audiência de instrução e julgamento, onde nós vamos efetivamente determinar ali a produção da prova, serão ouvidas as testemunhas, feito o interrogatório, e, em regra, nessa audiência de instrução e julgamento, as partes terão 20 minutos, mais 10 ao final, para apresentar as suas alegações finais, depois o juiz já a sentencia. Caso o juiz entenda que o processo é de grande complexidade, ou ainda falta alguma prova, ou ainda ele pode considerar que, pela pluralidade, pela grande quantidade de réus, não é recomendável fazer alegações finais e sentença na audiência, ele pode converter essas alegações finais em memoriais, e aí dará um prazo de 5 dias para a acusação, e, a seguir, 5 dias para a defesa, para que eles se manifestem e apresentem essas manifestações finais, esses memoriais, e, aí, a seguir, o juiz teria um prazo impróprio de 10 dias. Quando a gente vai para o rito do júri, também é um rito muito importante, nós precisamos lembrar que ele é dividido em duas fases, o rito do júri, ele é dividido em duas fases, e essas fases serão a primeira voltada para a produção de prova, ao terminar a primeira fase, o juiz irá, vamos só lembrar aqui como é a ordem dos atos da primeira fase, tem o oferecimento da denúncia da queixa, faço a citação do réu, depois ele também terá 10 dias para apresentar a sua resposta à acusação, depois a acusação terá 5 dias para se manifestar, uma espécie aqui de réplica da acusação, vamos para a audiência de instrução e julgamento, e, aí, terminamos a primeira fase. Ao terminar a primeira fase, o juiz pode realizar 4 decisões diferentes, ele pode pronunciar o réu, ele pode impronunciar, ele pode desclassificar ou absorver sumariamente, A pronúncia, ele reconheceu que a comprovação de materialidade, indício de autoria, segue para a segunda fase. Na impronúncia, não há comprovação de materialidade, ou não há indício de autoria, o processo encerra, e temos uma característica interessante, na impronúncia, a coisa julgada ocorre apenas no plano formal, então, amanhã, se existirem novas provas, eu posso ter uma nova ação penal. E temos, também, outras duas possibilidades. A desclassificação, quando o juiz entende que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, e aí ele desloca o processo, o processo continuará, mas no rito ordinário, ou no rito que seja mais adequado, e no juízo ordinário, é como se eu tirasse de uma vara do júri, onde existia vara especializada, e remeter o processo para uma vara criminal comum. E temos a absolução sumária, nos termos do artigo 415, onde o juiz poderá, nesse caso, absolver sumariamente o réu. Ele vai ter a possibilidade de fazer a absolvição sumária do réu, se ele entender que o fato não existiu, que o réu não colaborou para o fato, se o fato não é criminoso, se ocorreu excludência de licitude ou de culpabilidade. Então, nos termos do 415, o juiz usurpa a competência dos jurados, digamos assim, e já vai absolver o réu. Havia a pronúncia, nós iniciamos a segunda fase do júri, e aí nós vamos intimar as partes para que elas apresentem em cinco dias as testemunhas que elas querem ouvir perante o tribunal do júri, e quando o juiz perceber que aquela pronúncia precluiu, ou seja, não há mais nenhum recurso contra ela pendente, ele vai marcar a sessão de julgamento. Naquela sessão de julgamento, ele vai primeiro fazer a chamada dos jurados, daqueles 25 que estariam ali à disposição dele, se pelo menos 15 estiverem presentes, o coro mínimo aqui, vamos lembrar sempre esse coro mínimo, o juiz faz o sorteio, cada uma das partes pode recusar até três jurados sem justificativa, e tantos quantos provar alguma causa de impedimento e suspeição, e aí, uma vez formado o conselho de sentença, com o compromisso dos sete jurados escolhidos, aí eu passo a ouvir as testemunhas, faço o interrogatório, e por fim, os debates orais. Lembrando que cada parte tem direito a uma hora e meia inicialmente, depois a acusação tem direito a mais uma hora de réplica, e a defesa a mais uma hora de tréplica, isso se nós estivermos julgando um só réu, se for mais de um réu, cada uma das partes terá uma hora acrescentada nisso aí, ou seja, a acusação fala por duas horas e meia, defesa por duas horas e meia, duas horas de réplica, duas horas de tréplica. Essa é a revisão que a gente vem do procedimento.